Ah não, tem igual a outra lá de baixo, nesse tamanho, tem um aqui, tem outro aqui, tem outro ali, tem outro aqui, quatro, cinco, você vai ter umas dez abobrinhas aqui, só no primeiro olhar eu já dei cinco, já vi cinco. Se você bobear, você vai perder elas aqui, na primeira olhada eu já vi cinco aqui, ali, seis, tem outra aqui, olha a grossura desse pé de mandioca, o pé de mandioca, ele soltou com tanta força que o broto saíram várias guias de mandioca, olha aqui, olha aqui, porque a gente planta ela deitada, naquelas oi lá, soltou várias guias. Primeiro seis ou sete, tem aqui, você pode olhar aí, tem um ali também amarelando já, mas essa tu tá amarelando já tá ficando madura. Gostoso é verde. Essa parte de cima aqui não tem não. Eu acho que as mudas de mandioca. Eu acho que as mudas de, o nosso plantão foi só do lado de lá, as mudas de mandioca. A praça também tem, você viu? Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco pés de mandioca. Eu tirei lá de trás pra puxar aqui. Olha aqui, ao soltar, temos uns quarenta pés de mandioca. Tanto começar a comer, comer e replantar. Mas tá, mas eu tô falando isso. Ele não vai naquilo que come. O que que não deve? Olha lá os trupis, aonde vai. Tamanho não tem não. Nesse que vem você não precisa jaguar mais isso aqui não. Porque já é tão grande. Tem que dar pra gente, nós já aguentos fritos. Tem que fazer aguentos tudo aí. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não gosto de tomar mais água não. Tchó, tchó. Trigou. Você viu o pai da manga aqui, Rô? Vi. Fez brosso. Você viu a água? Tchó, tchó, tchó. Aqui tá dando brocheio, olha. Sai de folha? Ó. Eu não usei uma arreste aqui até hoje, ó. Eu ia fazendo remédio, não bater nessa frente. Tem que ser bem no final do choco, tem que dar um dedo. Eu ia fazer veneno. Essa aqui eu gosto de ser mais água. Quando eu volto eu gosto de trocar mais água com o caviol. Que graviola do chão. Olha a cocavia, ó. Orquide. Onde tem o... Aquele gordinho tava aí. Olha aí, Eza. Eu pego essas preguiças, por favor. Gente, pego essas preguiças. Então. Já. Olha o irmão Galego dele. Olha o irmão Galego dele. Ele tá bonito. Cheio, meu irmão. Eu vou pintar no lixo. Vamos! Vamos!